Companheiros vigilantes, eu venho acompanhando algumas situações e eu estou meio preocupado com isso. A minha primeira preocupação é referente hoje à nossa data base. O patrão está dizendo que só nos dá 1%. Ele dá isso porque ele acha que é esse valor que a gente merece. Ele dá isso porque ele não nos respeita. Mas, na verdade, a falta de respeito não parte só do patrão, não. A falta de respeito também está partindo da nossa própria categoria. Primeiro, que nós temos colegas vigilantes que não se respeitam. Nós temos colegas vigilantes que não respeitam você e não respeitam a mim. Por que eu estou dizendo isso? Você pode enxergar e perguntar, ô Bonfim, por que você está falando isso, meu caro? Eu vou dizer, olha, primeiro, que colocam você em grupos aí e nem perguntam se vocês querem. É grupo, na verdade, não é uma coisa tão séria. Não é verdade? Não tem. Grupo de interatividade, é um grupo para você interagir, mas muitas vezes as pessoas que estão ali no grupo não têm aquela mesma vontade que você tem. Tanto é que cada um expõe ali a necessidade própria, as vontades próprias de que eles querem postar, de que eles querem falar. Tá certo? Eu vejo em alguns grupos que eu participo, os administradores explicam aos seus membros que não é permitido certas postagens e o que mais chove lá é as postagens que eles dizem que não é permitido postar. Então, a gente vê por aí que grupos do WhatsApp não é grupo para se levar a sério. Mas se me coloca e lá há uma interatividade boa, uma interatividade legal, eu participo. Então, vamos lá. Eu sou um vigilante sindicalizado. Com isso, eu colaboro com o meu sindicato e participo de algumas reuniões, não de todas, porque eu não tenho como participar de todas. E hoje, trabalhando de segunda a sexta-feira, eu só me apresento no sindicato. Se for no dia de sábado, que eu fui no sindicato, aonde foi colocado vários assuntos da nossa data base, inclusive falando sobre esse 1% que o patrão nos quer dar e algumas outras conquistas que esse mesmo patrão está querendo tirar. Aí, fica pessoas fazendo o grupo, dizendo que é oposição, não comparece às reuniões, porque ele acha que se ele comparecer, como ele é oposição, se ele comparecer às reuniões no sindicato, que ele está ajudando o sindicato. Engano, seu companheiro, quando você aparece no sindicato, mesmo você se titulando oposição, eu acho que quem se propõe a ser oposição é porque ele se propõe a ser melhor do que a situação. Será que eu estou errado? É claro que não. Para ser oposição, você tem que se colocar em uma posição, tentar se colocar em uma posição melhor do que a situação, irmão. Então, como é que você é oposição em um grupo e se eu expor as minhas opiniões que não seja contrária à sua, você se irrita, você me xinga, você xinga os demais colegas e você é tão intolerante que você remove a gente. Pode me remover, irmão. Não vai me criar nenhum transtorno. Aí, os companheiros que estão insatisfeitos com o sindicato, se está insatisfeito, eu tenho motivo e eu dou toda a razão, formam grupos que se diz oposição e aí eles fazem oposição até a mim, porque se eu disser alguma coisa que não esteja ele de acordo, ele me xinga, ele xinga você e ele remora. Rapaz, eu sou sindicalizado. Essa carteirinha aqui é uma carteirinha mais antiga, essa carteirinha aqui é a minha carteira mais atual. Eu sou sindicalizado aqui, ó. Identificação de sócio. Não faço parte da bancada da diretoria. Então, eu sou um vigilante sindicalizado, participo de vários grupos. Nunca pedi participar nenhum. Na maioria das vezes, os companheiros me colocam lá. Então, se me colocam lá, querem ouvir minha opinião. Se você não quer ouvir a opinião alheia, se você não tem senso para receber críticas, então faça um grupo somente para você. Faça um grupo para você, meu irmão. Aí lá você poste as coisas que você mesmo quer ouvir. Não coloque pessoas no grupo, não. Faça um grupo somente para você. Porque se você fizer um grupo e colocar para as pessoas, as pessoas vão também ter sua opinião. Porque lá ninguém vai ficar calado. Você falando, 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 as pessoas caladas. O que é isso, cara? Raciocina um pouco, irmão. Para para pensar um pouquinho. Para para pensar um pouco, porque dessa forma você está todo errado. Aí eu fico imaginando e chamo você também, companheiros, para pensar um pouco. Vamos parar para pensar um pouco? Imagina você colocar na diretoria de um sindicato, vamos supor, a oposição chapa dois, com essa intolerância que eles têm. Porque eu vou imaginar que quando lá vocês estiverem e eu for reivindicar alguma coisa da minha empresa, ou chega lá no sindicato e reclamar da mesma forma que reclamam hoje, diz que é isso, diz que é aquilo. Imagina só, se vocês estivessem hoje na situação e vigilantes desse grupo fossem lá no sindicato reclamar tudo isso que vocês reclamam, o que vocês faziam, eu acho que vocês iam dar de pau no vigilante. Vocês iam dar de pau. vocês iriam estar lá no sindicato com um porrete igual a esse, batendo uns colegas vigilantes, batendo em mim, companheiro. Que é isso, rapaz? Que oposição é essa, meu irmão? Que oposição que eu não posso falar nada, eu não tenho direito de falar. Imagina essa oposição no sindicato e eu for lá reclamar da mesma forma que eles reclamam hoje. Eles vão dar de pau em mim? Misericórdia. Vão me bater, me massacrar, bater no velhinho? Rapaz, sinto muito, mas eu não voto nessa chapa 2 não. Deus que me defenda, como é que eu vou votar numa chapa dessa, pelo amor de Deus? Quando a chapa 2 chegar lá no sindicato, vai quebrar você no pau. Se o grupo deles é intolerante, imagine como não vai ser intolerante essa diretoria do sindicato. Misericórdia, vão fazer pior do que o Michel Temer. E eu não quero isso pra mim. Portanto, vocês têm que se procurar, se corrigir, se respeitar, me respeitar, pra poder ser oposição. Porque desse jeito aí, a categoria vai virar as costas pra vocês. Eu sou Carlos Bonfim Conceição. Vigilante há 23 anos. Eu tenho 46 anos, meu irmão. Não tenho 46 dias, não. Presta atenção que o que vocês estão fazendo estão feios. A oposição é essa, irmão. A oposição que baixa o porrete em quem reclama? É, baixa o porrete. Porque se vocês me xingam no grupo, se você me remove do grupo quando eu exponho a minha opinião, você não tem democracia nenhuma. Você não tem respeito. Nem com você mesmo. Vai ter comigo? Quero ver eu votar em chapa 2. Eu quero é ver eu votar. Ai, ai. Um abraço, viu? E quando você clara com a minha opinião, teve uma composta. Ou seja, não tem